para bati aqui na gaveta mas era para fazer o para porque? porque finalmente tenho uma luz para filmar estes vídeos já não consigo falar não depende só da luz solar para filmar estes vídeos e também coloquei duas lâmpadas lá atrás acho que dá um ar profissional o que é que achas? gostas? parece demasiado gamer, não sei, mas eu gosto do look como está a ficar diz o que é que achas nos comentários e hoje quero falar contigo sobre algo que é tão simples como uma folha de papel não sei se vai apanhar no áudio mas era o José sair com as patinhas sair da cama, ouvir-se as patas isto é o mal de não ter um escritório e gravar no quarto mas seguindo em frente hoje eu quero falar sobre algo tão simples como uma lista, é mesmo isso uma checklist e a importância que isso tem, nós associamos uma checklist a fotógrafos chamadores alguém que está a começar e não sabe o que fazer então precisa de uma lista para se guiar não, isso está errado esse pensamento esse pensamento é errado o correto é mesmo ter uma lista para sabermos o que vamos fazer vou dar aqui dois exemplos eu quando faço casamentos se trabalho com uma wedding planner tenho uma lista se não tiver uma lista dizer a hora que começo a hora que acabo sou eu que pergunto isso ao casal eu preciso saber ózi, sobe obrigado eu preciso saber a que hora a que horas já perdi um bocado o raciocínio preciso saber a que horas é que vou começar o casamento a que horas é que acabo a que horas é que é a cerimónia se vai haver alguma coisa interessante ou não por isso preciso de uma checklist preciso de uma lista quando faço eventos ou fazia antes do covid também tinha uma lista falava com a organizadora ou coordenadora do evento e perguntava ok, é para começar a que horas é para acabar a que horas há pausas não há o que é que vai falar o que é que vai acontecer vai haver surpresas não vai porque surpresas para os espectadores ou para as pessoas convidados é uma coisa para o fotógrafo é mau porque nós depois ficamos ali um pouco à nora e podemos apanhar ou não aquele momento por isso é bom sabermos tudo é a mesma coisa quando trabalhamos na restauração com restaurantes porque se eu não tiver uma lista e normalmente trabalhar com restaurantes outra vez aqui o Ozzy ele quer aparecer no vídeo de certeza Ozzy aparece ui tocaste no microfone queres ficar aqui comigo vamos falar sobre listas na restauração e falar sobre listas o microfone aqui a banar para ver se apanha bem o áudio muito obrigado pelos beijinhos e na restauração quando trabalho na restauração normalmente trabalho sozinho ou posso trabalhar com empresas também a sério o Ozzy vou-te arretar ok voltando ao que interessa na restauração se não tiver uma lista eu não sei o que vou fotografar imagina que chega um restaurante e se não tenho uma lista não sei se é 5 pratos são 10 são 20 pratos espero ter falado com o restaurante com o chefe ou com o dono para saber quantas horas estou lá mas se eu tiver a lista eu sei mesmo tudo o que vou fazer imagina combino que estou lá 2 a 3 horas vou fotografar sei lá 5 pratos e a partir daí é fácil de seguir porque sei que o primeiro prato sei lá é uma francesinha o segundo é um bitoque é fácil de seguir a lista e quando acabar a lista acabou o trabalho se eu não tiver uma lista vou parecer um puto chato a perguntar já acabou há mais há mais pratos o que é que vem agora há mais já acabou há mais vem mais pratos estás a perceber aqui desculpa este corte mas tive mesmo a parar o vídeo com o Ozzy não estava confortável eu também não estava muito confortável com ele no meu call por isso pus-lo de volta na cama estás bem Ozzy? ele diz que sim ele é boa na cabeça mas o que eu quero mesmo passar aqui a mensagem é cria uma lista não penses que isso é de amador principalmente se estás a trabalhar por conta própria e vais fazer um trabalho na restauração é bom ter algo para te seguires para terminar quero apenas acrescentar que eu tenho um Patreon e vou deixar o link aqui na descrição basicamente lá eu partilho todas as semanas conteúdos ligados à fotografia mas não só a parte de fotografar mas também a parte empresarial se tiveres interesse como eu disse o link está na descrição por hoje é tudo obrigado e até ao próximo vídeo